Aqui eu tô já com o Liminha, já estamos preparando para a viagem à Suécia e o Liminha tá fazendo a mala dele. Ele mostrou um truque espetacular pra quem não conhece, que eu não conhecia. Pegue aqui, pegando aqui, jogou aqui, fez assim, dobrou aqui, tá? É, tipo... Caramba! Eu tô errada! Puts, deu ruim, peraí. Peraí, peraí, regravou. As outras vezes que ele fez deu certo, eu tava dentro de prova. Ah, ah, fez assim, fez assim, como é que fez assim? Ué, peraí. Ué, tá por causa da câmera. Assim, ó. Ó, fala dele. Liminha, tá pronto? Tô, já com a minha pochete. A segura aí, né, Liminha? Assim, ó, aqui não perde nada. Ó a pequenininha dormindo, ó. Ó que fofinho. Uma cena rara, viu? Olha. Essa é uma cena rara. Uma boa viagem, velhinho. Obrigado, galo. Tô nervoso aqui. Tá nervoso? Não, mas a ficha ainda não caiu, velho. Tô indo pra Suécia, velho. Aproveita lá, né? É, tá. Aproveita lá, curte lá e faz bastante coisa pra nós ver, né? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos gravar 24 horas lá. Tô junto, viu? Boa viagem. Valeu, galho. Valeu e, pô, acompanha aí, hein, galera. Tô junto. E o Liminha aí vai representar o Carva também aí na câmera. O BT, representar e a píblia lá no meio, viu? Vamos embora, vamos embora. O Alex, que cuide a mãe moral. Tamo junto, Alex. É um agradecimento muito especial pra o Alex, que sempre nos recebe de porta aberta aqui, não importa a hora ou o dia. A gente é super bem recebido aqui. Salve, pessoal. Tamo aqui fazendo o teste de, né? Pagando. Do Covid, é. Pagando. O teste de Covid. Pra poder embarcar em até quatro horas e a gente tá umas quatro horinhas e meia antes, né? Passa o teste, hein? O burger já tem que fazer, tem que se proteger, usar máscara. A gente tá com o Gabriel aqui. Gabriel acompanha a tribo, porque eu gostei do Liminha. É isso aí, vamos embora. Tá estourado, hein, Liminha. Quero café! Vamos embora, vamos fazer o exame lá e pegar uma coisa pra comer. Ó, tá eu e Liminha aqui, né, Liminha? Opa. A gente tava no Burger King, a gente precisa contar essa história, que foi muito engraçada. A gente tava ali no Burger King, saindo. Um rapaz pegou e falou, pô, é o 6 da Twitch ali, é o Liminha? Eu falei, é, é o Liminha. Aí os pais dele sacaram a cama e começaram a mirar em mim e filmaram ele. Pô, pô, muito obrigado, não sei o que. E tipo, com o celular em cima de mim. O moleque foi e abraçou o Liminha. Aí os pais, o moleque, é ele? Aí a irmã dele também ficou falando com os pais, eu também achei que era o outro. Aí o Liminha falou, pô, nunca acontece essas coisas normais com o senhor. O pai dele chegou assim e falou, pô, você é muito bonito essa estrela, né? Eles acharam que eu era um modelo, né? É verdade. E aí o cara vai... O cara vai ter mais cara de estrela, né? Não, é por causa, acho que o cabelo, né, platinado, é meio fora do normal. Mas o que você é dele? Mas foi muito bom, foi muito bom. E aí, Limas? Oi, eu tô com medo de deixar meu celular aqui e esquecer. Não, mas você bota aqui, cara. É? É. Não pode esquecer. Não, não vai esquecer. Se você esquecer, daí o problema é esse tema não, meu. Não, mas e aí, como é que você tá? Tem todos os meus contatos, meu. Ansiedade pura. Tô com sono, tô cansado, mas... Tá feliz. É, pô. O Brecht botou a gente no rabo do avião, né? Pô, os meus eu vou mandar pra eles também, pô. Ah, vai? Ah, acho que eles não vão aceitar. Precisa sim. É, pô. Precisa sim, porque pelo menos eu não fico balangando. É, então pega no meu pau. Que isso, cara? É o pau de selfie. Ah, tá. Então pega no meu. Aqui, ó. Não dá pra ver. Ó, puta, mano. Eu vou espregar os seus vídeos também. Imagina vocês, mas isso aí, não vai dar certo. É, não vai dar certo. Tá difícil pros criadores de conteúdo aí, os editores. Tem banheiro na vila, né? Não. Tá que tem ali atrás, né? Não. Ó, aqui, tem uma telona. Sim. Não pode, porque tá uma lança em programa. É, enquanto ela tá falando, não dá. Da hora, vai dar pra assistir um filme aqui, mas tem que pôr fone, não? Sim, mas eles dão fone. Não, cadê? Dão. Tanto que eu nem tenho pra conectar aqui. O meu é Bluetooth. Cadê o fone? Ela vai dar depois, só na hora que decolar. Ok, acabamos, acabamos de eternizar aqui em Amsterdã. Pousos mais top que eu já vi na vida. O cara pousou o avião, é que também é gigante. Esse é um Boeing, sei lá o quê. Aqui, 797. Nem existe, mas acho que acabaram de inventar. Parecia que a gente nem encostou. Parecia que ainda tava voando. A galera começou a bater palma. Mas finalmente chegamos aqui na Europa. Agora, correr pra pegar a conexão. Se der, né? Linha falou que ia tomar um show behind. Eu não preciso nem comentar que eu topo. Já são meio dia e meio. Então, a gente vai correr pra achar o portão. E vamos tomar um showzinho, né? Pra comemorar a chegada na Europa. Vamos ver. O Carval disse que é diferenciado da Holanda. É. É isso aí. Já, já a gente abre outro vlog aí. Então, estamos aqui, né? Primeira classe, né? O Breche pagou. Valeu, Breche. Olha aí. Agora estamos saindo aqui da primeira classe, né? E aí, então, saímos aqui da primeira classe, chegando em Amsterdã. Pra ir pra Suécia. A gente vai ter que ir de econômica. É. Infelizmente, acabou o budget. Acabou, a gente gastou a primeira classe. Vai passando. Sim, senhor. Ah, é. Tchau, tchau. Olha. Olha o avião que não era o nosso. Mas também é legal. Ah, esse é o avião que não era o nosso. É. O nosso está pra trás. É. Pra quem não... Essa galera fica zoando o meu inglês. Vocês viram que já estou, né? Mandando um pai. Eu não precisava nem ter vindo, né? Tá, mas o inglês é top demais. Então, eu não vou falar holandês pra não humilhar. Eu não sei também se as pessoas sabem falar. Às vezes, não sabem, né? É verdade. Senhoras e senhores, estamos no aeroporto da Holanda. O Linh acabou de ser reconhecido mais uma vez. Na Holanda, por brasileiros. O irmão do cara conhecia você, né? É, então. Ele, Linhinha. E aí? Aí o cara da segurança chegou aí e falou assim. Ué, vocês são tudo amigos? Eu falei, não. Ele quer tirar uma foto com ele. Aí ele, por quê? Falei, ah, porque ele é famoso no Brasil. É, o que ele faz? Aí eu falei, ah, ele é um streamer famoso. É, então. E eu estou procurando onde é que é o C9, né? Aí o cara ainda virou e falou assim. Eu também sou famoso, né? É, ele falou. Só que daí... Só que daí você não acreditou, né? É, ainda não perguntei. Eu fui bem antipático, mas... Você foi bem antipático. Falei, tipo, sim. É legal. É legal. Ele até ficou sem graça. Vai ficar sem graça, mas, pô... Mas onde é que a gente... Ó, estou dizendo all gates pra lá, gente. Você está indo pra onde? All gates pra lá? Ó, mas ali embaixo. Ali embaixo também dá. É. Tá vendo o C ali embaixo? É, rapaz, a gente ser taxado, mas... Ele e o C. Tá gravando? Não. O máximo que eu pedi pra gente parar de gravar, mas agora foi meio que disfarçadamente, assim, sabe? Disfarçadamente é difícil. Pegou. Vamos pra esquerda. Vamos pegar ali, ó. E aí, Liminha? Estamos em solos suecos. Mediorianos. Mediorianos. Estamos em solos mediorianos. Eu não tô olhando pra câmera pra galera, não. É que na galera na Holanda, como eles fumam, eles são meio pá. É, né? Vamos ver se na Suécia eles são pá com a gente. Quase perdemos nossa câmera lá na Holanda. Não, os... Então, será que eles estão na nóia por isso? Que ficam pá? Não sei. Aqui eu tô com o pressentimento que o pessoal é mais tranquilo. Também tá achando que aqui na Suécia... Quatro da tarde, já tá escuro pra caramba. É. Pessoal, aqui, ó. Eu tô usando máscara, mas a gente já pode tirar daqui a pouco, né? Sim, sim. Porque a gente tá vacinado. Lembrando que... Isso. Lembrando que aqui na Suécia não é obrigatório o uso de máscara. Máscara não vacinada. Aliás, ninguém usa. Duas doses da vacina. Fizemos o teste de covid antes de embarcar, então... Então, é tudo certo, mas eu vou ficar usando aqui por enquanto no aeroporto, né? Mas a partir de algum momento aí nos vlogs a gente vai tá fazendo já sem máscara. Passar aqui. Tá indo pegar agora a nossa bagagem. Tomara que tenha cheio. É, senão... Senão esse casaquinho aí ainda vai continuar. Tá fazendo um xixizinho legal aqui, mas tá tudo cheio aqui. Então, né? Olha aqui, aqui tem um lugar ali pra comer. Só tô ficando com fome. Vamos jantar hoje, né? Vamos jantar, a gente vai ficar lá no hotel com a FURIA, com o Fly. Vai ser uma resenha top. Chegamos oficialmente. Eu tinha outra até fora. Chegando então aqui. Olha lá, olha lá. Olha a porta. Olha, olha. Álvaro de César. Que isso. Olha. Que isso. Que que é isso? Olha essas portas, meu. E agora? Que loucura, meu. E agora a gente pode ir embora. Caraca, o aeroporto não é tão grande, né? Só tem a gente. Como que a gente vai embora agora? Ah, não sei. Cadê o motorista, Brecht? Táxi, táxi 100 metros. Vamos pra lá, velho. Vamos pro táxi. Mas tá chovendo, tá sete graus. O carro vai pra dor. Antes de vir. Não, Brecht falou que tinha um shuttle. Que uma limousine ia levar lá para o hotel, cara. Lá para o hotel, cara. Linha um cara com guarda-chuva. Olha aqui. Não tem nada. Tão passando chuva. Táxi ali na frente. Não vai de ônibus? Não. Kim, mas você sabe pra onde esse ônibus vai? Não. Bom, a gente vai em busca do câmbio perfeito. Porque a gente tem euros, mas aqui é outra moeda. Não sei nem se aceita o euros, né? A gente tá com o cartão black corporativo do Gal. Ah tá, então vamos lá. A gente tava indo comprar um carro. Vamos? É isso aí. A gente vai entrar aqui no táxi e... Olha lá, o cara tá... Traga a volta. Vamos lá, Carlos. Isso aqui é Tesla, Carlos? É Tesla. Ah, estamos fracos ou não? Ó. Tesla. Valeu, Brecht. O Brecht mandou mensagem. Pega um trem. Olha que lugar. Ele tava zoando. Chegou aqui, tinha uma plaquinha, linha. Obrigado, senhor. Obrigado, tenha uma boa noite. Chegou, musulminas. Pessoal chegamos aqui no hotel. Chegou? 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 Salve. E aí, tudo bom? Tudo bom? Beleza. Prazer. Prazer. Chegaram agora? Chegou? Agora vamos pegar. Chegamos, abre aí. Salve, rapaziada. Estamos chegando aqui e vamos entrar no quarto. Olha lá. Tá passando ali, ó. O Mike tá passando. Estamos entrando aqui. Olha lá. Cadê? Tem que pôr o cartão aqui, tem que pôr o cartão aqui. Ah, pôr o cartão. Pula ali, meu. Aí, ó. Tamo entrando. Já trouxendo a nossa mala, caramba. Já trouxendo a nossa mala. O meu boleto já tá aqui, ó. Olha isso. Olha que quarto da hora. Tá estoque. Provado, hein? Esse é o quarto do Lininha. Já, já vou pro meu. Olha aqui. Deixa eu ver. Arena aqui de fundo. Caramba, tá longe a arena, né? Olha lá. Esse aqui vai ser aqui amanhã. A gente tá aqui na arena já. Que toque. Posicionados. E logo agora. E aí que você vai jogar um SES pro Arte? O Arte chamou o Lininha pra bater um SES, hein? Bater um SES aqui, né? Caramba. Empurra, empurra. Olha. Olha a cadeira aqui. É? Gamer? Ó. Aqui, ó. Vou botar meu celular aqui. Já tenho o Arte. Me passou o Arte dele agora, né? E é isso aí. Valeu. Fala, fala agora. Ah, drop, nada a ver. Drop, muito ruim. Olha aqui da galera da fura, velho. É, no fim chegou lá e ficou assim. Ficou leite, né? É, não é fácil. Primeiro major leite. Primeiro major. Primeiro major. Vai contar a história. Ele pode contar a história. É, então. Todo mundo falando, né? Contrato ou codiz... Não, isso aí fica meio paia, né? Falar. Nossa, tem que falar a verdade. Ah, contrato ou codizeira. Contrato ou codizeira. É, não tá desmerecendo o codizeira. Não, não tá desmerecendo o codizeira. Sim. Olha o Cacerato ali. Olha o Liminha aí. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Tudo certo. Pô, você tá forte, cara. Porque na câmera... Não, não. Na câmera do Major... Não vai desabilizar meu jogador, ele vai jogar playoff. Na câmera do Major, a câmera engorda todo mundo. Engorda. Aí a galera olha lá, o Cacerato fica... Fica de longe de mim também. Ah, o Liminha tá gordão. Eu tô gordão? Eu não tô gordão. O Cacerato, ele tá ficando forte, pô. Obrigado por vir ao vivo. Claro, claro. Como você está? Você tem um longo prazo do Brasil. Sim, sim. Eu gosto de você. Eu gosto da sua energia. Obrigado, cara. Você também. Eu vi o seu stream e o seu cast. Ele gosta de nos ver, certo? Sim. Eu conheço a passion. Vamos tomar uma foto. Vamos tomar uma foto. Sim, vamos tomar uma foto, cara. É bom ver você. Você está aqui. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Você tem 100 euros. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu vou te encontrar. Opa, Galo. Estou aqui com o que, gente? Vamos. Vamos. Eu não aprecio o 1v5 contra o pai. Não, você não gosta dele. Não. Mas agora eu vi o vídeo. E eu gostei da sua energia. Você põe a sua cama. Você põe a sua cabeça. Você põe a sua cabeça. Sim, exatamente. Eu gostei disso. Quando nós assistimos esse vídeo antes da stage Legendas. E no broadcast, eu disse. Esse cara vai ser uma legenda. Vai ser uma legenda. Vai ser uma legenda. Obrigado, mano. Eu gostei. Muito obrigado, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado, mano. Eu vejo vocês toda semana. E eu tenho amigos e família também. Então, sim. Nós vamos caminhar. E tenha um bom tempo. Eu vou tear para vocês. Porque vocês estão no... Outro bracket. Sim. Curio. Curio primeiro. Eu não falo muito portugues. Eu falo muito portugues. Eu falo muito portugues. É ok. É ok. Você é bom, de fato. É ok, inglês. É ok, eu nunca falo inglês antes. É ok. De verdade? É. Eu tento. Eu tento. Muito bom. Eu estou tentando. Eu estou nervoso. Não se preocupe. Ele é só human. Você tocou ele. Eu estou só human. Eu estou só human. Nós tivemos uma discussão. Se você fosse Pelé de CSGO. Oh, 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 oh. Porque Pelé... Pelé não ganhou a bola de gold. Você sabe? É, é, é. E... Porque... Nós... 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 Nós não reconhecemos ele. É, é, é. Eu não sei. Nós estávamos falando no broadcast brasileiro com Deus. Ele é tipo... Ele é demais? Não. Ele é demais. Pelé é o reino. Pelé é o reino. Mas, no final, nós dissemos... Não, não é doido. Ele é o reino. Ele é o reino. Eu sou um reino. Não, eu estou brincando. Eu sou um reino. Ele é muito grande. Pelé é o reino. É muito grande. Mas você é o mais grande cara. É o reino. É o reino. É o reino. É o reino. Pelé é maior do que o reino. Ele é maior do que o reino. do Brasil, e, sim, shout out to everyone there, hope you cheer for us when we don't play Furia, we appreciate it, bye guys, vamos! Nós chamamos Redondo Redondo? O que significa? A pequena, Redondo. Oh, Redondo, sim. Only in my Redondo. Redondo, Nari, Destropur. O que você colocou no Redondo? Furia. Não, não, para ganhar o torneio. Furia! Furia! Oh, yeah. Sorry, sorry. Furia, friend. It's okay, man. From Brazil, I need you. It's good, it's good. Yeah, yeah. But for you, I tell you that I took you in. Okay, okay. Take care, man. Have a good night. Good luck in the torneio, man. See you, man. Take care. Good luck. Aqui é o hotel, galera. Aqui é a lobby do hotel. Estamos chegando aqui. Aqui tem os elevadores. Ele falou assim, Eu gosto muito do Liminha. Liminha tá aqui, vou pedir um autógrafo. Ele falou. Ele ainda falou assim, Eu não acredito que o Liminha não me chamou pro Liminha Show. Ele falou em Ucrânia. Ele falou, deixa eu ter Fitchkot, Liminha Show. Hum. Tchau. Tchau.